O amor é um momento tão único na vida de vocês. Com a sinceridade de um olhar, eu te amo. Bom, eu encontrei uma mulher mais forte do que qualquer pessoa que eu conheço. Ela compartilha meus sonhos, eu espero que você não tenha. Sabe Anderson, ela admira tanto você pelo seu jeito amoroso de você ser. De você a tratá-la com tanto carinho, respeito. Não falta atenção e nem carinho. E ela admira você pelo bom filho que você é. Ah, e ela diz que você é muito linda. O Anderson admira você pelo seu jeito, pela pessoa guerreira que você é. Já passou tantas coisas e sempre está com um sorriso no rosto. E ele diz que você é muito fofa, viu? Muito carinhosa. O seu sorriso, o seu olhar, a sua sinceridade. Que ele ama em você. Exatamente do jeito que você é. Quando o abraço for o melhor remédio na vida de vocês, se abracem. Agradeço a Deus por permitir uma vida ao seu lado. Estarei com você todos os dias da minha vida. Te amo, meu amor. Te amo, meu amor. Perfeito, 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 perfeito. Legenda Adriana Zanotto